Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, tô aqui no hospital, né? Vim fazer meu ultrassom, segundo ultrassom, vou fazer aqui pelo público, né? Vim todo no estilo, gente, todo de rosa, ó. Porque eu tô acreditando que vai ser uma menina. E aí, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, tá certo? O que vocês acham que vai ser? Gente, eu tô aqui aguardando, gente, era 10 horas, mas eu cheguei aqui umas 9h50, mais ou menos. E agora já são 10h30 e ainda tem 10 pessoas na minha frente. Então eu não sei que horas é que eu vou sair daqui, né? Porque só é um médico atendendo pra esse tanto de gente. Mas quando eu sair, né, eu vou gravar o restante do vídeo. Eu vou ver se eu consigo gravar também lá dentro hoje de novo. Eu vou ver se a doutora vai deixar eu estar gravando, né? Eu tô aqui gravando, tô morrendo de vergonha. Pois é, gente, tô aqui morrendo de vergonha. Mas é que eu tô gravando pra vocês mesmo, assim. Acabaram de passar duas enfermeiras aqui, gente. Enfim, é isso daí, né? Vamos aqui aguardar, vamos ver até que hora que a gente vai ficar aqui. E assiste esse vídeo até o final. Se você não é esquecido aí no nosso canal, já se inscreve, tá? Compartilha bastante esse vídeo com outras pessoas também, tá certo? Curta o nosso vídeo e fica até o final. Então, gente, acabei de chegar em casa. Já tomei um banho já, já almocei. Deu certo fazer o exame, né? Eu vi o bebezinho. Vi o sexo do bebê. E, gente, só que atrasou um pouco, né? Porque tava marcado pra 10 da manhã. E quando eu fui ser atendida, já ia dar quase meio-dia. Então, agora são 1h30 da tarde, né? Eu já cheguei em casa, já almocei, tomei banho. E eu vim aqui terminar de gravar o vídeo pra me postar pra vocês. Né? E, gente, é isso. Então, deu pra ver o bebê. Tá tudo bem com ele. Com o bebezinho, né? Só que a doutora hoje fez uma avaliação muito rápida. Porque, gente, como é no hospital público, né? Um exame público, vocês sabem como é que é. Não é igual a gente tá pagando, né? O particular. No momento, eu não tô com constante financeira de pagar um exame particular, né? Pra ver melhor, né? Pra médica, pro médico avaliar o ultrassom melhor, né? O bebezinho melhor. Só que foi muito rápido dessa vez. Eu consegui gravar o ultrassom, tá? Algumas partes. Não gravei tudo, tá? Mas algumas partes eu gravei. Vou também colocar nesse vídeo aqui. E... Ah! Gente, é... Já sabemos o nome. Já escolhemos o nome do bebê também, tá? Se for menina... Se for menina, vai se chamar Larissa. Larissa... Eu tô pensando em colocar Larissa, Rebeca. Não tenho certeza ainda. Mas, com certeza, vai ter Larissa no nome, né? Se for menina, vai ser Larissa. Larissa, Rebeca ou... Então, só Larissa. E se for menino, vai se chamar Joel, né? Joel é muito bonito. É um nome bíblico. Foi meu esposo que escolheu Joel. Até combina com Isabel, né? E... Então, é isso, gente. É... Ah! Eu não vou falar o sexo daqui. Não vou falar o sexo nesse vídeo. Porque eu estou pensando, gente. Eu não tenho certeza. Eu estou pensando em fazer um... Já revelação. Então, tá todo mundo aqui morrendo de curiosidade. A Melissa tá aqui, né? Na curiosidade, né, Melissa? A Melissa tá aqui se maquiando. A Melissa tá aqui cheia da curiosidade. Meu esposo. A mãe já mandou mensagem aqui pra mim perguntando. Minha irmã. Mas, gente. Eu estou pensando, né? Em fazer o chá revelação. Não tenho certeza ainda. Então, se eu decidir fazer o chá revelação, aí eu gravo tudinho pra mostrar aqui pra vocês. Claro. Com certeza, né? Mas, se também eu decidir não fazer, eu também gravo, né? Pra revelar pra vocês qual é o sexo, tá bom? Então, acompanha aí, gente. O videozinho do ultrassom, né? Do bebezinho lá. A doutora me mostrando lá o bebezinho. Gente, foi muito rápido. Eu não gostei desse ultrassom que ela fez hoje. Seriamente. Eu não gostei. Eu acho que ela foi muito rápido. Eu acho que ela não avaliou direito o bebezinho. Mas, tudo bem, né? É público. Infelizmente, é assim. Então, acompanha aí o videozinho. As imagens do bebê. 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 Então, gente. Como vocês viram aí no video, né? Que eu mostrei. Que eu gravei, né? O ultrassom do neném. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham visto o meu nenenzinho mais uma vez. Como eu falei antes. Eu não vou revelar aqui o sexo, né? Pra vocês ainda. Porque eu vou decidir se eu vou fazer um chá revelação ou não. Tá? Mas também se eu vou fazer, eu venho falar pra vocês. Eu venho gravar, né? E mostrar pra vocês. Também se eu não for fazer, gente. Eu vou falar pra vocês. Tá bom? Então, não se preocupe. Que aí vocês vão ficar sabendo de tudo. Tá? Eu só quero, assim... Estar um pouquinho. Pra eu ter certeza mesmo se eu vou fazer ou não. Tá certo? Lembrando que se for menino, vai se chamar Joel. Que é o nome bíblico. Meu esposo que escolheu esse nome. Que ele gostou muito. E se for menina, vai ser Larissa ou Larissa Rebeca. Eu vou decidir ainda. Se vai ser só Larissa ou se vai ser Larissa Rebeca, né? Vou ver ainda. Também vou falar pra vocês depois, gente. Porque mais... Ai, gente. Eu tô muito cansada. Eu tô desde cedo fora, né? Como vocês sabem, é lá no hospital. Eu tenho que pegar a lotação pra poder ir. E demorou muito hoje. E daí... Agora eu vou descansar um pouquinho, tá bom? Vou editar esse vídeo pra colocar pra vocês. Vai sair 8h15, tá? Não perca, gente. Tá assistindo até o final. E compartilhe bastante. Se inscreva no nosso canal. Deixe muito, 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 muito like. Tá bom? E compartilha com bastante gente, tá bom? Beijo, gente. Obrigada e um beijo. Eu acho que eu tô ficando toda nervosa, toda boba assim. Nem quer que eu tô falando mais. Mas tchau, gente, pra vocês. Até o próximo, se Deus quiser.